Pedro não estava tendo chance para jogar. Se liga nessa matéria aqui que eu vou trazer para vocês. Vem comigo. Vamos lá. O atacante Pedro esteve em campo 20 dos 27 jogos que o Sampaoli comandou pelo Flamengo. Estou pegando a colinha aqui. Foram 14 partidas sendo titular. De 27, 14. Ele foi titular do Sampaoli. Entendeu? 4 sem poder jogar por conta de lesão. E 3 que ficou no banco de reservas. Que não participou. Não chegou a entrar no jogo. Sendo assim, o jogador participou 74% dos duelos nesse período. Camisa 9 do mais querido. Pedro marcou 12 gols. Distribuiu uma assistência na era Sampaoli. Então, ou seja, ele jogou. Ele não está sendo titular que o Sampaoli escolheu entre ele e o Gabigol. O Sampaoli prefere o Gabigol pela movimentação do jogador. Mas ele não pode reclamar de chance não. Acabei de mostrar aqui para vocês. Em 27 jogos, ele jogou 20, 14 como titular. Então, cai por terra. Essa choradeira do Pedro também é mimimi. O cara é bom? Copa do Mundo? Quando entrar faz gol. Quando ele perdeu o cara a cara. Ah, o Gabigol perdeu o pênalti. Mas marcou. Ah, teve menos tempo. Mas está tendo tempo. Acabei de colocar aqui, ó. A colinha está aqui. Teve tempo. Tá? Então, a reclamação é um pouco injusta. Qual a opinião de vocês? Vais aqui nos comentários. Tamo junto. Crianças com a cabeça do Flamengo cantando a música Cegovinha. Ah, ah, ah. Do Botafogo. Que isso flambulado. E nos comentários desse vídeo, tinha crítica às crianças. Vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Depois eu vou dar a minha opinião. Corta para a tela. Primeiro que criança pode tudo. Pode parar. Segundo que essa música até eu canto. Vem em cima de mim que pode criticar, parceiro. É maneiro. Cegovinha. Ah, ah. Cegovinha joga bola. Ítimo de funk é música que é maneiro. A molecada vai gostar. Isso não vai fazer deles menos Flamengo, cara. Pelo contrário. Está mostrando ali como é futebol. Uma brincadeira, zoação. Entendeu? Sem problema nenhum. Agora, como eu estou falando, a gente vive num mundo hoje em dia muito pesado, cara. Aí você vai no comentário dos vídeos lá, nesse vídeo que eu vi, a galera pegando filme lá, criticando as crianças, pô, que tem que tirar a camisa do Flamengo, que não são Flamengo. Galera, vamos, 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 menos, menos, menos. Cegovinha. E o Flamengo vai avançar o Botafogo. Calma, calma. O Botafogo vai acabar o gás. Relaxa. Aí a molecada só está cantando uma música. Tamo junto? Flamengo aumenta a proposta por Wendel. A primeira proposta foi de... A segunda proposta foi de... Não aceita. Agora o Flamengo aumentou o para. Meu irmão, tomara que feche essa janela o quanto antes. Dia 3 de agosto agora, quinta-feira, se não me engano, acaba isso. Porque na moral, outra coisa, ele não vale isso tudo não. 18 milhões de euros. Mas aí, veio agora a proposta, nos últimos minutos agora, do Napoli, da Itália, pelo jogador. 25 milhões de euros. E lógico, que o Zé, se tiver que escolher, vai vender para o Napoli, tá? Só que eu não sei se o Napoli tem dinheiro, como que eles vão pagar, como que vai ser o negócio, entendeu? O Flamengo ia parcelar várias vezes. Não sei se o Napoli ia pagar à vista. Mas, mamão, na moral, na realidade, papo reto pra vocês, não vai vir mais ninguém. O papo aqui é reto. Aí o Flamengo fica enrolando isso aqui no Claudinho. Não vai vir, não vai vir. Só vem esses três mesmo, Rossi, o Luiz Araújo, então foi outro que veio, e o Wendel. Aqui, o Wendel. O Alain, o resto não vai vir mais ninguém e que fecha essa janela o quanto antes pra acabar essa história, na moral. São Paulo, ele conversou com o grupo do Flamengo hoje. Vou resumir como que foi a conversa nessa segunda-feira. Só não falou com o Pedro, porque o Pedro faltou ao treino, sei, todo mundo já sabe. Ele falou o seguinte, ó, pediu desculpa pelo preparador físico, mas falou que ele não pode responder pelo cara, pelo erro do cara. Que não foi ele que errou, o cara já foi mandado embora. Que ele continua no Flamengo, que ele quer conquistar títulos. E o trabalho dele é sério. E ele vai continuar. Segundo informações, o grupo aceitou, né? E logo depois houve o treinamento. Mas também vazaram algumas informações que um dos motivos que o Pedro também está chateado com ele é o seguinte. Ele culpou o Pedro por não ter fechado o jogo contra o Grêmio na quarta-feira. Aquele gol com o Grêmio que o Pedro perdeu. Mas o Gabigol perdeu um pênalti. Qual é o pior? Um gol que você driblou o zagueiro e chutou pra fora? Ou o Gabigol perdeu um pênalti? Ele não cobrou o Gabigol. Cobrou apenas o Pedro. O que teria chateado o jogador. E tem uma outra informação. Ele falou que o Pedro é muito religioso. O Pedro tinha que ter mais vontade, sei lá. Aí já mexendo com a religião do jogador. Um dos motivos também que deixou o Pedro pra baixo, né? Vai chegando muitas informações. Mas aí o resumo da conversa é esse. Que ele fica no Flamengo e conversou com cada cara olhando nos jogadores. Tamo junto? Pra cima das informações, segue a Flamengo Lado, curte e compartilha. Empresário do Pedro entrou em contato com o Flamengo, rapaziada. Ele alegou que o seu atleta não foi ao clube devido ao sentir dores no rosto e ainda está desconfortável. Tá? Tinha muita informação que ele tinha dado ao dentista também que tinha dores no dente. Mas o engraçado foi o seguinte. Por que que só comunicou o clube agora, à tarde? Por que que não cedo, né? Pela manhã. Fica claramente óbvio aí que algum advogado, né? O advogado ele instruiu ele, ó. Comunique ao clube pra você. Tá tudo na tua razão aí. Tinha que fazer alguma coisa. Tá 100% certo, entendeu? Comunique ao clube. Por que que você não foi? Cara, tá chato essa situação, né? Atualizações aí todo momento. Agora chega uma informação diferente. Eu acho que o Pedro tinha que sentar com o Sampaoli e conversar cara a cara, né? E os dois tentarem resolver aí essa situação. Que tá chata. Depois dessa vitória linda do Flamengo e esse Atlético Mineiro. A gente toda hora fica falando esse assunto. Pedro, Pedro e Sampaoli, Pedro e Sampaoli. Toda hora uma coisa diferente chegando aí, né? E estão esquecendo que quinta-feira tem um jogo importante pela oitava de finais, né? Complicado, rapaziada. Flamengo não tinha liberado o Pedro. Informação atualizada agora às 11 da manhã. Foi indisciplina do jogador, tá? E o clube aguarda uma resposta, tá? Do atleta Pedro. Vamos lá. Nenhum atleta é maior do que a instituição Flamengo. Ele cometeu a segunda indisciplina em menos de três dias, tá? E ele ganha muito bem pra isso. Ah, Flamengo, levou um soco na cara, isso e aquilo. Isso aí, ele vai na justiça e vai contra o cara. Mas ele tinha obrigação de comparecer hoje. Até porque o Sampaoli reuniu o elenco, ia ter uma conversa. E ele tinha que estar lá. Falar cara a cara o que ele pensava, o que ele imaginava. Não voltar. Ele ganha um milhão. Pra você que vai defender, nenhum jogador está acima do clube. Eu acho ele ídolo, sim. Colaborou muito pra Libertadores ano passado, tá? Jogou muita bola. Mas não é maior que o clube. E tem alguns torcedores que botam jogador acima do clube, pô. Isso aqui é maior. É Deus no céu e Flamengo aqui, ó. Na terra, tá? Então não vem botar jogador acima do clube, não. Ele é importante sim, é um querido sim pela gente. Mas não pode fazer isso. Segunda disciplina, pô. Na geral, os caras não fazem isso. Aí aqui no Flamengo é bagunça. Ele tinha obrigação de estar hoje lá no Ninho do Urubu, entendeu? E a informação é essa. O Flamengo não liberou ele. Ele foi porque ele não quis. Entendeu? Eu tô bolado também agora, na moral. Os caras ganham muito dinheiro, rapaz. Um milhão de reais. A gente não ganha isso na vida inteira. Os caras ganham num mês, pô. Pra sacanear o Flamengo, qual foi? Atenção! Pedro não foi no treinamento do Flamengo. São agora 10 horas da manhã da segunda-feira. Reportagem do Eric Faria. O treino tá marcado pras 9 da manhã. Já começou. E o Pedro até agora não chegou. Cara, não sei se ele ficou insatisfeito por ter tomado a multa, né? Não sei se já tomou. A informação que ele iria tomar uma multa. Não sei se ele ficou insatisfeito que o São Paulo ele ficou. Se ele queria também que o São Paulo ele saísse, né? De qualquer forma, vou ser bem sério com vocês. Ele pode estar com a cabeça, né? O GE, junto com o Eric Faria, não deu a informação completa por que ele faltou. Se tem alguma informação. Se ele foi liberado pelo departamento do Flamengo, né? De qualquer forma, ele não participou do treino. A informação é essa. Mas informações, eu vou atualizando vocês aqui no Flamengo do lado. São sempre atualizadas. A informação na hora. Quem tinha aqui saído pra vocês, tá bom? Então, Pedro não foi no treino do Flamengo. Depois eu trago mais informações do motivo, né? Mas, de qualquer forma, é meio estranho, né? Tamo junto? Bom dia aí, galera. Boa semana pra vocês. Ah, não, doido! É a mulhercagem demais, como diz meu amigo Silvestre. Pedro no Palmeiras. Vocês não têm dinheiro pra nada. Acordei agora com essa imagem aqui, meus amigos palmeirenses. Ó, o Pedro não foi treinando o Flamengo. O Pedro vai sair. Vai vir pro Palmeiras. Tia Leila vai pesada nele. Vocês não lembram ano passado, né? Tia Leila ofereceu 20 milhões de euros. O Flamengo recusou. Mas, segundo informações, ele tá insatisfeito aí. Pode querer sair do Flamengo. Ele tá insatisfeito com o Sampaoli. Não quer ficar. Ele quer que o Sampaoli saia. Se o Sampaoli tá lá, vamos ver, né? O que vai acontecer. Não temos a informação por que ele não foi no treinamento, tá? Mas vamos falar do Palmeiras. Meus amigos palmeirenses se mandando sair no meu privado. Palmeiras não tem dinheiro pra comprar os jogadores de 5 milhões. Tão quebrado. Tava botar uma transfer ban aí, ó. Teve um negócio do Holocausto. Era um time lá do Paraguai. Tava cobrando vocês. Vocês não pagaram, parceiro. Vai cobrar o Pedro como? Vocês gastaram dinheiro com o avião. Então viaje avião. Palmeiras, na moral.